Programa Arte de Viver, apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Orto Molecular, terapia de reposição de óleo e elementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. É muito bom estar com vocês novamente e hoje eu converso com meu querido amigo Rubem José dos Reis Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, que inaugurou um espaço maravilhoso, espaço SICOM, não é verdade? Espaço SICOM é um sonho que nós estamos realizando lá na entidade, porque uma das coisas que a gente mais procura levar para o síndico, para o morador, para a pessoa que mora em condomínio, é que há necessidade de uma capacitação específica. As pessoas têm que aprender que não é meramente cumprir a lei cegamente, ela tem que entender os mecanismos, ela tem que entender os motivos pelos quais ela tem que ter aquele comparecimento, melhor dizendo, aquele comportamento perante os demais. Sim, porque eu acho que uma das coisas mais difíceis, assim como existe a arte de viver, viver em condomínio é uma arte, não é? É verdade, é um, vamos dizer assim, hoje se tem tornado muito importante viver em condomínio, porque as pessoas cada vez requisitam mais segurança, conforto, e condomínio é uma das modalidades que tem sido muito utilizadas. Aqui na nossa região, Santos principalmente, são condomínios, prédios, edifícios altos e tudo mais, mas se você for para o interior, ainda tem lá muito espaço e você acaba tendo condomínio de casas. Mas sempre é condomínio, sempre tem o aspecto segurança envolvido. E as pessoas precisam aprender a viver dessa maneira. Sim, e na verdade acaba sendo o síndico, acaba sendo uma figura, uma peça-chave nessa engrenagem, não é? Sem dúvida. Então eu acho que a primeira coisa é a gente falar um pouquinho do papel dessa pessoa, né? É, você vê que esse espaço nosso, que nós inauguramos agora no final de julho, o objetivo é abastecer essa pessoa que vai ser síndico, porque síndico não é profissão, Mônica. Se fosse uma profissão como a sua, que é psicóloga, ou a minha, que sou advogado, ou de outros aí, engenheiro, arquiteto, você tem aquelas regras básicas, técnicas, que você acaba aprendendo ali na graduação, depois vai fazer uma especialização, enfim, você tem um caminho. Sim. Síndico, não necessariamente. Eu posso pegar uma pessoa de nível médio, de nível superior, ou até uma pessoa com pouca alfabetização, desde que ela seja eleita, ela pode ser síndico. E aí você tem que ter o quê? Um nível maior de comprometimento, porque a responsabilidade é muito grande. Sim. Então a capacitação seria a palavra-chave. Sim. Mesmo que a pessoa não pense em ser síndico agora, ela poderá também fiscalizar o síndico que atualmente está como seu representante, né? É uma forma até de democracia direta, né? Porque, veja, nós temos visto aí manifestações, ruas e tudo mais, mas as pessoas querem que os seus políticos sejam realmente representantes da sua vontade. No caso de síndico é a mesma coisa, elegei fulano e ele tem que fazer aquilo que eu quero. Mas nem sempre o que eu quero é aquilo que a lei determina. Agora, qual é a função do síndico? Olha, são, pelo menos, eu costumo dizer que síndico é que nem Hércules, né? Os 12 trabalhos, né? Tem 12 funções básicas, estão todas lá no Código Civil, artigo 1348. Mas além daquelas lá, ele ainda tem a convenção condominal que ele tem que cumprir, fazer cumprir. Ele tem que ter um perfil que ao mesmo tempo seja enérgico, mas também possa ser conciliatório. Quase que é um semideus, né? Por isso que é o Hércules, né? Então, ele tem que ter isso tudo na cabeça dele e procurar fazer sempre o melhor. Então, ele não pode virar um ditador, também não pode ser omisso. A omissão é pior do que a ditadura, porque ele não vai estar fazendo nada, ainda vai causar prejuízos ao condomínio. Então, realmente, encontrar quem é o síndico melhor é só através do exercício mesmo. Uma pessoa indo lá, mostrando o trabalho, sendo objetiva. Mas o principal, acredito eu, é a pessoa ter boa fé perante os demais. Não basta só meras palavras ou promessas. Ela tem que demonstrar isso no seu mandato. E os condôminos têm condição, sim. Se o síndico estiver sendo inadequado ou estiver fazendo alguma coisa errada, eles também têm poder de tirar esse síndico ruim. Isso é importante também, né? Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco. Pois não. Confira agora uma dica do Alberto Santini Filho, terapeuta orto-molecular. Terapeuta Alberto. A terapia orto-molecular é boa para a síndrome do pânico? É ótimo. Inclusive, eu estou nessa área por causa disso. Eu passei por alguns anos que me levaram a diversos tipos de tratamentos, que eu considero que todos foram ótimos, mas que a terapia orto-molecular com os óleos e os elementos pela derme, ele acabou me tirando dessa situação em pouco tempo, onde eu fui dedicar a minha vida a estudos, não só no Brasil, mas também como especializações na China, França e Bélgica, onde acabou aprimorando essa técnica para trazer para vocês que passam por essa situação que é só quem já viveu, que sabe o que é passar por uma situação dessa. onde muitas vezes não aparecem nos exames laboratoriais, você sente sintomas desagradáveis, muitas vezes você não é entendido pela sua família, achando até que os mais próximos acabam achando que é frescura, inclusive. Que você está sendo um fraco, seja forte, não se entrega, isso é coisa da sua cabeça. Só que, às vezes, o nosso pensamento, eu falo que ele funciona como... É que nem a história da saliva que eu falo, que quando eu estou com muita fome, eu penso na comida e ele me gera sintomas. nas papilas, produzindo mais saliva, não é assim? Nem por isso você tem problema nas papilas. E com as emoções é a mesma coisa. Às vezes o seu medo vem de uma forma tão grande, onde você começa a sentir sintomas desagradáveis, que muitas vezes não é patológico, mas ele te leva muitas vezes ao desespero, muitas vezes achando que você vai ter um desmaio, uma morte súbita, sintomas de mãos frias, tremores, palpitações, bolas na garganta, que não existe bolas nenhuma, mas você sente que você não consegue respirar. E eu falo que as emoções funcionam como um boxeador, ou um lutador de MMA, porque ele bate no seu estômago, mas te dá um tapa no peito, mas também te agarra pelo pescoço. E aí você não sente, não acha os exames do laboratório, não aparece nada, e você acaba ficando cada vez mais, não só com pânico, mas entrando em estados depressivos, como angústia, tristeza, apatia, querendo nem mais sair da sua casa. Mas eu tenho certeza que essa é uma opção, é uma porcentagem de satisfação muito grande, com uma técnica super simples, que depois você pode até ver no nosso site, que é o www.santineortomolecular.com.br, aprender um pouco mais sobre essa técnica, que vem trazendo benefícios, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. O Smart Center oferece salas executivas, que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões, e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center, para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente, que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. No universo, tudo está em movimento. No espaço, o tempo é marcado pelo ritmo dos astros. O céu e a terra devem se mover em sincronia, para que a harmonia se faça presente em nossas vidas. Escola Santista de Astrologia. Cursos e atendimentos. Telefone 3284-9714. Beleza.